E aí galera, eu sou o Todd, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal para mais uma edição do Todd News. E eu já quero começar esse vídeo falando sobre Kevin De Bruyne e Erling Haaland. No jogo contra o Wolverhampton, Kevin De Bruyne marcou 4 gols e em uma de suas comemorações ele fez um gesto que parecia ser muito semelhante à comemoração de Haaland. Muitos então já acreditaram que isso daí era uma espécie de boas-vindas para o norueguês. Porém, em entrevista à Sky Sports, o belga falou o seguinte. Eu dei algumas entrevistas e me perguntaram se a minha comemoração era sobre Haaland. Eu só fiz esse gesto porque tinha marcado 3 gols até aquele momento. Para finalizar, falando sobre o norueguês, o jornal Bild revelou ontem que o jogador tem uma cláusula recisória no seu novo contrato com o City. Ela pode ser ativada no final do seu segundo ano de contrato e ela é no valor de 150 milhões de euros. O City já foi ligeiro, né? Colocou uma cláusula bem mais que o dobro aí do que vai pagar para a equipe do Borussia. Lembrando que o City vai gastar 60 milhões. Ainda tem comissão, né? A empresa de Raiola e também ao pai de Haaland. Mas em relação ao Borussia, são 60 milhões e quem quiser tirar ele do City tem que pagar no mínimo 150, tá? A partir do fim do segundo ano de contrato. Nesse vídeo eu vou te contar muito mais coisa interessante. Mas antes, eu tento te falar que ele é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Logo quando você baixa o aplicativo, você escolhe seu time do coração e também os campeonatos que você quer acompanhar. Lá você vai sempre receber notícias em tempo real para ficar bem atenado em relação a esse esporte tão maravilhoso. Lá também você consegue ver as últimas transferências e vídeos bem interessantes. Além de também conseguir assistir a Bundesliga totalmente de forma gratuita. É só clicar no link da descrição para fazer o seu download ou então usa o QR Code que está aparecendo aí na tela. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Pela terceira fase da Copa do Brasil, ontem Fortaleza venceu vitória por 1x0 e garantiu a sua vaga nas oitavas de final. Cruzeiro venceu Remo por 1x0, levando o jogo para as penalidades, que foi onde Rafael Cabral brilhou. E a Raposa venceu por 5x4, garantindo também a sua vaga. São Paulo venceu Juventude por 2x0 e é mais um nas oitavas. Outro paulista que também avançou foi o Santos, que venceu Coritiba por 3x0. Botafogo garantiu a sua vaga nas oitavas ao vencer o Ceilândia por 3x0, com direito a dois gols de Matheus Nascimento. A CBF vinha procurando um adversário para o Brasil enfrentar no dia 11 de junho, em Amistoso, já que a partida contra a Argentina foi cancelada. Porém, ontem a entidade informou que não teremos mais esse terceiro jogo. Então, a seleção brasileira irá enfrentar somente a Coreia do Sul no dia 2 em Seul e o Japão no dia 6 em Tóquio. Logo depois, os atletas já estão liberados para curtir as férias. Se foi falado nos últimos dias que o presidente do Grêmio, Romildo Bolzão, poderia se candidatar ao governo do Rio Grande do Sul, nas eleições que acontecem em outubro. E isso, obviamente, agitou a torcida que cobrava um posicionamento de Bolzão. Então, ontem ele tratou de garantir em coletiva que vai permanecer na presidência do clube até o fim do seu mandato, ao falar o seguinte. De fato, eu recebi o convite do PDT para concorrer ao governo do estado, mas já avisei que eu não posso aceitar. Eu vou cumprir o meu mandato aqui no Grêmio. Thiago Volpi pode estar com os dias contados no São Paulo e quem informou isso foi o portal GE. De acordo com a informação que foi publicada ontem, o goleiro é alvo do Toluca do México, que pretende fazer uma oferta para comprá-lo no meio do ano. Inclusive, essa proposta já está sendo preparada e deve ser apresentada muito em breve ao time paulista. Inácio Ambriz é o técnico do Toluca e ele já trabalhou com Thiago Volpi no Querétero em 2015. Ambos têm uma boa relação e o técnico foi quem indicou o brasileiro à diretoria mexicana. São Paulo, assim que receber essa oferta por Volpi, não vai dificultar em nada a negociação. Ainda mais porque irá se livrar do alto salário dele, que é de 700 mil reais por mês. Caso Volpi vá embora, o tricolor pode aproveitar e ir atrás de Diego Alves, que é um antigo sonho do clube. São Paulo também deve negociar no meio do ano Marquinhos. De acordo com o portal GE, o Arsenal já apresentou uma oferta pelo jogador. Embora os valores não tenham sido revelados, tudo indica que o negócio deve ser sacramentado. O São Paulo deve negociar realmente o Marquinhos, porque ele assinou o primeiro contrato profissional dele com a equipe em 2019, quando tinha 16 anos. Esse contrato foi de 5 temporadas e, de acordo com a FIFA, o jogador com 16 anos pode assinar por apenas 3 temporadas, tá? Então, caso o Marquinhos vá à FIFA tentar uma saída do São Paulo, é bem provável que ele ganhe. Por isso que o São Paulo quer se livrar e negociar ele já nesse meio do ano. Eu quero saber de você, torcedor tricolor, se o Thiago Volpi for embora, você iria atrás de Diego Alves? Comenta aí! Agora eu já aproveito para te pedir aquela moral, martelo o botão do joinha, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa? Pela Premier League, Tottenham venceu o Arsenal por 3 a 0. Harry Kane de pênalti abriu o placar. Aos 37, Kane apareceu na segunda trave para marcar mais uma vez. E para completar, Son fez o terceiro dos Spurs. Agora o Tottenham fica apenas a um ponto de diferença para o Arsenal e ambos batalham direto por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. A disputa da artilharia também ficou bem acirrada, já que Son chegou a 21 gols e está apenas a um gol de empatar com Salah no topo da artilharia. Pela La Liga, Real Sociedad venceu o Cadiz por 3 a 0. Vila Real atropelou o Raio Valecano por 5 a 1. Com o show de Vinícius Júnior, que marcou seu primeiro hat-trick com a camisa do Real Madrid, os merengues humilharam o Levante ao vencer por 6 a 0. Logo aos 12 minutos, Fernando Mendy marcou o dele. Depois, Vini Júnior cruzou para Benzema fazer de cabeça. Com esse gol, o francês chegou a marca de 323 com a camisa do Real Madrid e igualou a marca de Raul Gonzalez como o segundo maior artilheiro da história do clube. Aos 33 minutos, Modric passou para Rodrigo fazer 3 a 0. Aos 44, Vinícius marcou seu primeiro gol na partida. Benzema driblou o goleirão e mandou para Vini Júnior fazer mais um. E aos 82, Vini Júnior completou seu hat-trick. Com os três gols marcados ontem, o brasileiro chegou ao terceiro lugar da artilharia da La Liga com 17 gols. Benzema continua como líder, chegando a 27. Via oficial, o Coutinho foi comprado pelo Aston Villa junto ao Barcelona e isso já foi anunciado ontem por ambos os clubes. Após as negociações que foram bem rápidas, o time de Steven Gerrard conseguiu reduzir a opção de compra pela metade, gastando apenas 20 milhões de euros para contratar o brasileiro em definitivo. Coutinho assinou um contrato até 2026 com o time inglês. Os catalães, no entanto, conseguiram colocar uma cláusula de mais-valia no contrato. Ou seja, caso Coutinho seja vendido por um valor superior aos 20 milhões de euros, eles ficarão com 50% desse valor. Eu estou muito feliz e animado para o futuro. Tenho que agradecer à comissão técnica, aos meus colegas, à torcida, que me fizeram sentir bem à vontade aqui desde o início. Estou muito ansioso para o meu futuro aqui no Aston Villa. Foi o que falou o brasileiro ao site oficial do clube após o anúncio. Nesse tempo que ele ficou emprestado lá no time da Premier League, Coutinho atuou em 16 partidas, onde marcou 6 gols e deu 3 assistências. Lembrando que o Vasco vai morder uma graninha aí por ter sido o clube formador de Coutinho, né? De acordo com a imprensa, o Vasco vai receber cerca de 2 milhões e 700 mil reais. Para mim, o Coutinho tomou a decisão correta. Foi para o Aston Villa realmente, onde ele está melhorando, né? Mostrando aí que realmente sentia saudades da Premier League. Está trabalhando mais uma vez bem com o Steven Gerrard. E eu acho que o futuro dele no clube pode ser muito bom, tá? Para mim, ele acertou em cheio. E o Barcelona não tinha muito o que fazer, né? Ou vendia ele agora, ou perdia ele de graça em janeiro. Acabou comprando ele por muita grana quando tirou ele do Liverpool e vendeu por apenas 20 milhões. Mas fazer o quê, né? Às vezes, tem alguns negócios aí que acabam dando prejuízo para o clube. Eric Tenhag foi campeão holandês com a Jax nessa semana e agora seu ciclo por lá se encerrou. O clube então aproveitou para anunciar seu novo técnico para a próxima temporada. E trata-se de Alfred Schroeder, que estava no Bruges e já foi auxiliar de Tenhag entre 2018 e 2019. No comunicado, o time holandês informa que o contrato vai até junho de 2024, com a opção de ser renovado por mais uma temporada. Obviamente, Cristiano Ronaldo é um dos melhores jogadores dos últimos 15 anos, tal qual o Lionel Messi. Tenho esperanças que ele fique no Manchester United, porque todos nós sabemos como o Manchester é importante para ele e Ronaldo continua fazendo aquilo que faz melhor, que é marcar gols e criar oportunidades. É o que Cristiano faz mesmo com 37 anos. Fazer o que ele faz hoje em dia é realmente incrível. E eu tenho esperanças que ele continue por mais um ou dois anos lá no Manchester. Foi o que falou David Beckham em entrevista à Sky Sports. O futuro de Vitor Ozymane continua aberto e a imprensa italiana cita que hoje em dia existem quatro times de olho no nigeriano. Tottenham, Arsenal, Manchester United e Borussia Dortmund seriam os interessados. E quem for fazer a oferta é melhor abrir bem os cofres, já que o Napoli deseja pelo menos 100 milhões de euros pelo atacante. O Vitor Ozymane é um cara matador, é um cara muito rápido. Se você já viu algum jogo do Napoli, você tá ligado no que eu tô falando, né? O cara tem um faro de gol e pra mim ele cairia muito bem tanto no futebol da Premier League quanto no Borussia atuando ao lado do novo atacante, Karen ADM. Mas eu quero saber na sua opinião, você queria que ele continuasse no Napoli ou fosse pra um desses quatro times? Tottenham, Arsenal, Manchester United ou Borussia? Comenta aí! Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo? Bora ter uma discussão sadia? Tamo junto, valeu! Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho